E aí, vocês estão falando? Lucas, faça a caixinha de perguntas pra gente conversar a respeito da minha cirurgia, da minha lipo, que eu vou esclarecer tudo pra vocês. Só que eu vou falar como operado, viu? Porque essas partes técnicas, essas coisas aí, nem eu entendo. Quem entende é o nosso cirurgião, doutor Ricardo. Então, eu vou responder como operado, viu? Peraí, deixa eu me deitar aqui. Ai, ai, ela e a amiga já podem voltar. Aí ele tá com o Otto, o marido. Tão curtindo aqui com os filhos. Maceio, na praia. Tava na praia, né? A bichinha cuidou muito de mim, minha gente. Foi 15 dias ela cuidando de mim. Diga aí, amiga, largar. Marido, largar não, né? Mas tem três filhos e veio cuidar de mim. Rodrigo, vai curtir hoje, que você merece. Pense. Ai. Acho que tem alergia poeira. O que ela fez pra mim não tem preço. Obrigado, senhor. Botei grandes amigos e parceiros, né? Não, mas até tem meio cocô. Olha, imagina. É toda amiga que faz isso, eu amo, minha gente. Limpar a bunda do outro. Xixi e tudo. Maria. Ai. Agora é isso. Eu quero fazer, responder agora a caixa de perguntas. E daí? Acho que tem poeira. Tem que bater a cama de novo. Preto! Aí, ó. Pra que que o Preto venha? Cadê ele? Preto! Faz favor! Por favor! Também vou deixar ele vir agora, só. Oi. Oi. Ah, já foi. O que? Era pra me levantar. Pra bater a cama. Ô, Preto, você às vezes se esconde, né? Do nada, tá lá um papo, ele ali pau, ele saiu e se enrolou. É porque eu vou responder uma caixinha de perguntas aqui pra eles. A respeito da cirurgia, de tudo. Eles querem saber. Eles querem saber. Ah. Ô, rapaz. Vamos responder junto? Ah, vou lá. Eu peguei. Pois eu vou abrir aqui pra gente responder, tá? Eu tenho que deixar o Paulo lá. O quê? Deixamos o Paulo lá sozinho. Paulo! Não, só. Não, só. Não, pra ele ir pro quarto, depois a gente vai lá ver ele. Tá bom, então. Vou agora responder a caixa. Deixa aqui a caixa de perguntas agora. Então, vocês perguntem o que vocês quiserem, que eu vou esclarecer qualquer dúvida de vocês. Como operado. Não parte técnica essas coisas que eu não entendo. Né, Preto? Rapaz. Gente, eu usei sonda os dois primeiros dias, tá? Que eu, quando eu acordei, eu não sabia. Aí eu disse, tava a enfermeira lá, a Jéssica. Ela disse, Jéssica, quer ir ao banheiro. Que eu quero fazer xixi. Ela disse, você já tá fazendo xixi. Aí, quando eu vi, ó, ele tava mijando. Eu tava mijando em cada poça, assim, de xixi. Bastante. Então, eu acabei tirando no terceiro dia. Aí, a gente bota na Jéssica. Pensa na dorzinha. Pensa na dorzinha da moléstia. Dói pra tirar. Gente, ele me ajuda, né, Pinho? Me ajuda? Me ajuda muito, né? Ele faz... Me ajuda do jeitinho dele. Mas ele sempre tá me ajudando. Obviamente. Então, ele me ajuda, assim, na cirurgia, né, Pê? Inclusive, eu recebi muitas mensagens quando eu tava lá no hospital. Viu, Pretinho? O pessoal perguntando por que você não tava lá comigo naquele momento. Gente, o Pretinho tava trabalhando. Ele precisa trabalhar. Eu tava sem o meu Instagram, né? Tô sem Instagram. Automaticamente, sem trabalhar. E ele só sossegou porque sabia que eu tava com o melhor profissional dessa área. Tava com a equipe boa. Tava num hospital top. Gente, tipo assim, nos momentos, realmente, que ele precisava que eu estivesse lá, eu estive, entendeu? É muito importante. E apesar de tudo, era algo que era uma cirurgia, mas era algo que, graças a Deus, ele tava com a saúde perfeita. Era uma estética que ele ia fazer. Com os melhores profissionais, com as melhores pessoas, com enfermeiros. Eu tava ganhando meu dinheiro, o nosso dinheiro, inclusive. Então, qual é a parte que eu faço? A parte de mandar o helicóptero buscar. Não, ele organizou tudo certo. A minha parte é essa, então... E ele só sossegou porque sabia que tava tudo em boas mãos. Não, que é o que importa, entendeu? Aí o Instagram dele parado, ele sem ganhar o dinheiro dele, ele ia parar também. Eu parado, né, Pretinho? Como é que eu vou fazer as coisas, ganhar dinheiro e trabalhar pra pagar as contas? Alguém precisar pagar as contas. Na verdade, eu fui a pessoa que mais incentivou ele a fazer essa cirurgia. Inclusive, nesse momento que o Instagram dele tava parado. Foi. Não foi? Ele se preta pra aproveitar pra cuidar de você enquanto o Instagram volta. É um casamento, gente. Vai além do romantismo. É uma parceria. Enquanto ele... Graças a Deus, ele pôde tirar o tempo que fosse, porque ele sabia que aqui estava seguro. Ele poderia ficar o ano todo sem Instagram. Imagina se eu paro também. Então, entendo. Vai muito além do beijinho e do tipo, vale, eu te amo. Eu parei se achar muito bem a recuperação. Olha, eu não vou mentir, gente. Cada corpo reage de uma forma diferente. Eu não sinto dúvida. Os peitos dele cresceram. Olha o preto, velho. Eu tirei os peitos, você sabe, né? Sei por quê. Aspirei. Mas eu aumentei mais. Deixa eu contar isso pra vocês, né? Olha, ele definiu mais o meu peito e o preto. E aspirou um pouquinho de gordura também. Mexeu na bunda não, não foi? Não, ele perguntou assim... Da bunda eu tenho que tirar quantos é VL? Nada. Que é grande. Olha, eu ia lá e ia fazer um camarão aqui no hospital. Eu não sinto dúvida, não. Não vou mentir. Você sabe que eu não gosto de mentir. A parte ruim é usar a cinta, não vou mentir. Ah, Maria. Gente, eu sou uma pessoa que eu só durmo de lado. Então, você usando essa cinta com placa, eu tenho que dormir assim, reto, olha. Parecendo uma múmia, olha. Aí, às vezes eu acordo no madrugado, dou a vontade de virar pro lado. Meu Deus, só amo dormir de lado. Eu nunca dormi assim. Pra quem dorme assim, fazer um alipo vai ser ok. Mas pra quem não dorme, é a pior parte. Quando chega assim, eu quero ir dormir. A drenagem é uma das coisas mais importantes pra fazer depois de um alipo. Hoje completa duas semanas. 14 dias hoje que eu fiz alipo. Eu tô fazendo todos os dias. Eu vou fazer em um mês, todos os dias. Aí depois vai variando. Duas vezes na semana, três. Entendeu? Eu tenho esse vídeo. Vou colocar pra vocês, ó. Foi muita coisa que eu gravei. E eu tenho esse vídeo, eu lembrei. Eu não postei ele ainda. Vou postar agora. Eu tava com medo de esmaiar. Graças a Deus, eu não esmaiei, não. Fiquei super bem. Tomei muita água, me hidratei, comi. Aí eu consegui ir pro banheiro. E um pouquinho com medo. Não vou omitir. Eu acho que foi uma das partes que eu mais senti medo. Porque quando você acorda, a gente fica tonta. Aí você sente a pressão baixa. Você fica de boa. Mas depois, quando você se levanta, você anda pela primeira vez. Que é andar sempre. Então, a cinta, eu tenho que usar ela por três meses. Certo? Mas acredito que depois de 40, 50 dias, eu já posso tirar essas placas. Aí eu fico usando a cinta. Aí se tiver algum evento, eu tiro a cinta. Aí depois, na hora de dormir, boto a cinta. Entendeu? Vai precisar usar sempre, assim. Por 90 dias. Vai ter dias, né? Que a gente vai dar uma escapadinha. Mas tipo, na hora de dormir, eu vou lá e coloco. Só na hora de dormir, você colocando, já ajuda. Porque no outro dia, o corpo fica sequinho. E trincado, viu? É bom. O Ricardo disse que eu estava tão ansioso. Eu estava tão pilhado num dia, que eu não conseguia dormir com os medicamentos que eles me davam. Para me acalmar, eu não conseguia. Eu só consegui dormir na hora da anestesia, que é a hack que dá, né? Pronto. E o efeito dela, quando eu acordei. Ave Maria, sei lá. Eu não falava nada com nada. Eu começava a chorar. Me sentia mole. Mas sem ver que eu falava com as enfermeiras. Entrou um monte no quarto depois. Fiz foto com todas elas e, tipo, depois da cirurgia. A menina dizia, Lucas, pelo amor de Deus, você não pode falar que dá gás. Relaxar, não sei o que. E eu lá, falando com todo mundo, tirando foto de todo mundo. E eu fiquei de boa, assim. Mesmo quando eu passo a anestesia, eu não acordei com dor, não senti dor, nada. Super tranquilo. Amanhã eu já posso treinar. Certo? Porque eu vou devagarzinho, treinando o braço. Não como eu treino muito pesado, né? Então eu não vou começar logo assim. Mas amanhã, completou 15 dias, eu já posso ir para a academia. E eu irei. Pegar braço, perna. Show. Diz assim. Às vezes eu penso que eu... Eu perguntei ao Dr. Ricardo se eu precisar fazer transplante capilar. E ele disse que não. Que era só tomar umas vitaminas que ele vai me passar. Que ok. Então, se não ia ser isso. Mas graças a Deus eu ia precisar não. Como vocês acompanharam, eu queria... Antes, durante e depois da minha cirurgia. Então eu estava muito ansioso. Eu não vou mentir. Porque, como eu disse para vocês, existia esse trauma, né? Porque de ver minha mãe no hospital. Minha mãe no hospital. Então, estar no hospital não é um lugar que eu gosto, sabe? Não me traz boas lembranças. Ainda mais algo quando remete à cirurgia. Certo que a minha cirurgia era totalmente diferente de minha mãe. É de estética. Mas, de uma certa forma, eu ficava pensando em algumas coisas. Que aquele sinal ali não estava me trazendo boas lembranças. Então, fui, me controlei, orei muito. O doutor Ricardo me deixou muito seguro, muito confiante. Porque você precisa saber, né? Quem é que vai ser a sua cirurgião. O médico, o lugar que você vai estar. E, gente, é você entregar praticamente a sua vida na mão de um profissional. Entendeu? Então, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Os exames, tudo muito certinho. Então, não pode romantizar uma cirurgia plástica. Porque é algo muito sério. Graças a Deus, quando eu acordei, vocês viram que eu chorei. Não foi, meus amores. Felicidade. Meu Deus, eu consegui. Eu consegui fazer o meu tanquinho que eu queria. Quer dizer, o doutor Ricardo, né? Mas eu consegui pela coragem. E eu também consegui vencer o trauma. Que era o meu maior medo. Graças a Deus, vocês estão me vendo bem. Recuperação, ok. Eu também sou muito obediente. Sou muito regrado. Eu parei de tomar antibiótico já. Quarta-feira parou já. Não posso. Não preciso mais. Amanhã eu já tiro as meias. Então, as meias aqui só são para ficar 15 dias. Então, amanhã eu posso passar o dia todinho sem elas. Na hora de dormir, é que se eu puder colocar, é bom colocar. Para evitar qualquer coisa. Entendeu? Então, graças a Deus, estou fazendo tudo certinho. Gente, que é muito teimoso no pós-operatório. Aí, Deus o livre. Acontece alguma coisa de errado. Fica alguma fibrose. Essas coisas aí. Aí, vai culpar quem? O médico. Não, tem que se culpar assim mesmo. Porque é que está fazendo besteira. Entendeu? O Ricardo deixou bem claro para mim. Ele disse, Lucas. É 40% o meu trabalho. E o 60% é todinho seu. É a sua responsabilidade. Porque o pós-operatório, você tem que fazer tudo muito certinho. E regrado. Não tem corte, não. São só alguns furinhos, né? E que, inclusive, o doutor Ricardo é tão top, extraordinário. Que o meu não está ficando cicatriz. Não está ficando nada. Porque, além de ele tirar esses cortes, ele fecha na hora. Então, não tem cicatriz. Juro que eu vou mandar serrar esses dentes. Comecei a entender tuço. Porque eu emagreci, né? Porque eu não estava gordinho. Eu botei a lente. Eu gostei. Agora, você tira o dedo de cavalo. Hum. Pode estar, né? Pode estar, né? Não precisa tirar a cinta toda, não. Tem um buraquinho atrás e um buraquinho na frente. É só puxar. Tem um buraquinho atrás e um buraquinho atrás.